Estou agora com o senador Rogério Carvalho, que é do PT de Sergipe. Bom dia, senador. Qual a expectativa do senhor com esses depoentes hoje? O que se espera desse debate? Bom, primeiro que a gente consiga sensibilizar os senadores de medidas que foram adotadas na reforma que veio da Câmara, que são prejudiciais para a economia e principalmente para a população mais pobre do país. A ideia é que essas audiências e essas pessoas que vêm dar sua contribuição esclareça que tem pontos que não precisam estar na reforma, que só retiram direitos e que a economia não significa nada para um país que tem mais de um trilhão de orçamento. Tem determinadas medidas adotadas na Câmara que tem uma economia em 10 anos de 20 bilhões e significa colocar, por exemplo, os que trabalham em condições especiais, de alto risco, essas pessoas vão ficar no limbo durante 20 anos sem conseguir se aposentar. Então, é preciso que a gente sensibilize os senadores e essas audiências têm essa finalidade. Obrigado. 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 Obrigado.